Tá chovendo dinheiro no quarto mega prêmio do Caju Cap, 100 mil reais, que já tem um felizardo que levou essa bolada e ele mora na cidade de Nossa Senhora do Socorro e é pra lá que a caravana show vai! Oi! O segundou do Caju Cap significa mudança de vida, isso mesmo! Toda semana a caravana show espalha alegria e nessa foi na cidade de Nossa Senhora do Socorro, fomos levar 100 mil reais para o grande contemplado, o Hubervaldo, olha ele chegando ao nosso encontro com toda a sua família! E cá estou com o grande felizardo que colocou 100 mil reais no bolso, o grande Hubervaldo, que alegria, hein? Alegria de imensa, viu? Caju Cap aí, valeu Caju Cap! E o coração bateu o pó? Acelerado do Cássio Pernas tremeu na hora, não tem pra ninguém não, um prêmio desse aí, vale a pena a pessoa ganhar, e acredito no Caju Cap, viu? Aí você já sabe o que vai fazer com esse prêmio? Tem um carro aí pra dar uma genteadinha no meu carro lá, vou dar uma genteadazinha e vou guardar o restantezinho, vou pensar o que eu vou fazer. Se o seu Hubervaldo tá feliz, a sua esposa também! Compre e confie que é verdade, a alegria da gente foi imensa! E a caravana seguiu em festa ao Ponto Pé Quente, onde batemos um papo com a promotora Rose! Fico aqui no Ponto Rocha Atacado, no lado do terminal do Marcos Freire 2, a quesceita dinheiro, cartão e piques! Que maravilha! É a festa do Caju Cap, ecoando nos quatro cantos de Nossa Senhora do Socorro! Essa semana foi a vez do seu Hubervaldo, semana que vem pode ser com você! E a gente encerra essa festa com toda a equipe do Caju Cap, parabenizando o grande contemplado da vez! Ele merece! Ele merece! Ele merece! Adquira seu título e ajude as criancinhas e adolescentes com câncer da Vozuz! Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos! Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos!